Boa tarde, a paz do Senhor está com vocês. Estamos uma vez mais no Alfa Romaiti. Estamos agradecendo a Minutos das Ações que continuam a nos acompanhar para que nós possamos alimentar as crianças aqui no alfanato Alfa Romaiti. Muito obrigado a cada um de vocês que estão tão bem acompanhando esta organização amiga que é a Minutos das Ações. Muito obrigado a cada um de vocês, membros das igrejas, que estão pagando os seus carnês missionários para que nós possamos sobreviver aqui a partir da ajuda que nós estamos recebendo do pastor Wagner Medina, que estamos agradecendo muito, muito para todo o seu acompanhamento que ele está nos dando para que nós possamos manter o alfanato aqui no Haiti. Muito obrigado a cada um de vocês, uma vez mais. Muito obrigado a cada amigo, a cada pessoal, a cada pessoa que está colaborando, trabalhando com esta organização a Minutos das Ações. Muito obrigado. Estamos uma vez mais aqui abençoando a Deus, abençoando também a Minutos das Ações, através do seu pastor Wagner Medina. Muito obrigado. O Senhor, o Senhor me sustentou, quantas vezes com a dor me perdoou, Deus não vai esfriar para mim, dia, depois, dia me mandou. Não disserá comigo que o Senhor me sustentou, Quantas vezes com o amor me perdoou Jesus me ama Jesus me ama E em seus braços posso descansar Jesus te ama Jesus te ama E em todos nós Deus Nós sempre vamos E em todos nós Deus Nós sempre vamos Eu já estou a frente 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 O que é o que é o que é o que é?